A carga está segura, parece que vai ser tranquilo. Algo de muito estranho se passa. É mesmo assustador. E eu não me assusto facilmente. Que coisa é essa? Uma coisa má. Os agentes têm nas mãos uma missão. Nós não podemos deixar o crime controlar e... Salvar o planeta de uma grande catástrofe. E a equipa está aqui. São boas pessoas. Será que existe um traidor dentro da SHIELD? Sábado de manhã. Os agentes SHIELD, na SIG. Acho que esse não era o botão para desligar.